Mano, o jogo acabou de atualizar e eles já tão voltando a atualizações diárias, velho É, eles vão tá adicionando aqui a nova fruta da pata E eu já tenho um showcase bonitinho, prontinho aqui pra mostrar pra vocês Eu posso dizer pra vocês que tá... tá da hora, tá ligado? Tá bem da hora Os ataques tão bem loucos, tá ligado? Então... Velho, antes de eu mostrar, deixa o likezão aí, se inscreve, por favor Que a gente tá quase aí pegando 11 mil inscritos Falta, tipo, muito pouco, falta 200 e alguma coisa A gente tá com 10.770, por aí Eu acho que agora que eu postar esse vídeo, vai tá mais ou menos 10.780, 10.790 Então, se inscreve aí que vai tá me ajudando muito Entre no meu grupo do Roblox e do Discord, tá na descrição No Roblox, mano, se você entrar no meu grupo do Roblox Tem algumas opções de camisetas lá que você consegue comprar e ficar dripado que nem eu, né Mas, enfim, o assunto do vídeo não é o meu grupo do Roblox Também não é o meu grupo do Discord É sim a fruta da pata E pra quem não tá entendendo nada, o jogo já sim, já vai tá atualizando E vai tá adicionando a nova fruta da pata E a fruta da pata, rapaziada, ela não vai ser, felizmente, né Ela não vai ser igual as outras frutas que adicionaram aí recentemente No caso da do Fujitora, do Katakuri, sei lá, a do Lau Não vai ser, vai ser uma fruta três vezes mais da hora, tá ligado? Simplesmente porque ela vai ter o quê? Ela vai ter literalmente um NPC que vai trocar a fruta e o Spin Ou seja, vai ser uma fruta bem simples de se utilizar, tá ligado? Então eu acho isso uma coisa muito boa pra todo mundo E eu não acredito que eu caí aqui nesse mar Ai, sobe, sobe, sobe Morri, morri Eu caí no Void, eu caí no Void, ó Morri Caraca, que bad, velho Parece que depois que atualizou Esse mar ficou 3x mais bugado, velho 3x no caso é três vezes, né? Pra quem não entende aí o inglês fluente, né? Tá ligado? Tô brincando Nem eu entendo, velho Mas, beleza Enfim, mano Aê, chegamos aqui na Ilha do Gelo, né, mano? Então, vamos chegar ali E, beleza, beleza Chegamos, chegamos E, velho Eu preciso estar aqui Por quê? Simplesmente porque eu preciso farmar dinheiro Porque como eu tava falando, rapaziada Antes de eu morrer algumas vezes ali na água Basicamente A fruta da pata Ela vai estar vindo aí através De Spin E também de Drop de Boss E óbvio que Drop de Boss é 3x mais difícil Porém Porém, né Tem aquela lá Que a gente vai estar farmando bilhões aqui no jogo A gente vai farmar bilhões, bilhões, bilhões Bilhões mesmo Vou tentar farmar mais ou menos aí Antes desse update Uns 10, 15 bilhões Eu acho que 10 vai ser muito, velho, ainda Deve ser muito Eu vou tentar uns 2 bilhões aí Ou 3 Porque 3 é tipo Eu farmando o dia inteiro, tá ligado? 3 é a meta, tá ligado? Mas acho que vou pegar 1 ou 2 Porque 10 eu acho que é muito difícil, velho 10 é pra quem tá juntando desde quando começou a jogar, velho Não é possível Mas Mano Vai vir por Spin Eu tô muito afim de pegar Rápido Esse Essa nova Putz, eu esqueci, velho A nova fruta na pata E, mano Ela parece ser muito louca aqui Eu fiz a ataque já E eu vou mostrar pra vocês Só esperar só um pouquinho aqui E eu mato esse Boss Que a gente precisa matar ele aqui Pra já começar a juntar Um dinheirinho bacana E eu acho que nem compensa mais Eu farmar aqui, mano Não tá compensando mais Eu tenho que farmar lá no segundo mundo Porque lá no segundo mundo Além de ter o NPC de Haki Ele ainda me disponibiliza O NPC que me dá muito mais Do que o Katakuri e o Marco Juntos aqui no jogo Então Eu acho que Farmar lá no segundo mundo Vai ser a melhor coisa pra mim No momento Beleza? Eu vou mostrar aqui E como vocês estão vendo É só 13 segundos de vídeo Então é um vídeo realmente Muito curto aqui E ele já tá aqui Ó Pau Fruit Eu não vou falar o nome dessa coisa Eu não vou Eu não vou falar o nome dessa coisa Porque ele é muito suspeito Mas enfim Olha aqui do lado A gente pode perceber Que tem 4 ataques Esses 4 ataques aqui Rapaziada Que que acontece Eles são ataques aí Tipo de dano Todos Eu já vi Tá ligado Então são ataques de dano Só que são só 4 ataques Deixa eu ver aqui no meu Roblox Se eu vir clicar aqui na bot Vocês vão ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 O bot row Ele não conta como ataque Então eu vi que tinha um pessoal Criticando aí Porque só ia ter 4 ataques E não ia ter aquele teleporte Que a fruta da pata tem Entendeu? Mas mano Fica de boa aí Fica de boa aí Que todas as frutas do jogo Tem 4 ataques Então não tem muita coisa Pra eles fazer Tá ligado? É realmente aí Só se eles quiserem Fazer uma fruta Muito roubada Sei lá Como a Fênix Por exemplo A Quake V2 Ou mesmo a Dark Entendeu? Então Todas as frutas do jogo Tem 4 ataques Pode ficar de boa Eu abro até no Google Aqui pra vocês verem melhor Tá ligado? E deixa eu montar aqui Porque esse aqui Tem copyright Então beleza Mas ó Tem aqui 4 ataques Tem o Patch Row Tem o Angle e Pau E tem o Jusupari E tem o Jusupari Patch Row E o Urso Choque Que no caso O Urso Choque Com certeza Deve ser aquele ataque lá Que é vermelhão Mas Vamos dar um play aqui Vamos ver esse aqui Opa Eu já usou aqui Eu já usou aqui Já o Q E a gente pode ver O Kondal O Kondal do Q É bem rapidinho O E já é um pouquinho Mais demorado E tá O E é um pouquinho Mais demorado Mas nem tanto O R também E o F Caraca o F É útil pelo visto Tá demorando muito Aqui pra botar É Ó Vamos ver de novo O Q Ele tacou Pelo visto o Q Não vai ter um range Definido Então isso é muito bom Daí agora Vamos ver O E Ele aqui é o E Ok Também não vai ter um range Pelo visto Ele é o R O R ele se explode Ah então o R Vai ter um range Ok E o F O F com certeza É o F não vai ter um range Então isso é muito 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 bom Mesmo Isso é muito bom Tipo Três ataques Se não tem range Tem coisa melhor que isso O único ruim Que a gente não viu o dano Eu acho que o dano Não vai ser Algo muito gigante Assim Tá ligado Eu acho que realmente O dano Não vai ser Uma bot Na vida Tá ligado Por exemplo Eu acho que vai ser Muito menor do que isso Porque por exemplo Se eu vir aqui na bot Vim aqui na bot E pegar meus efeitos Aqui Quer dizer Efeitos não Pegar a quest Aqui No smoke E tentar matar ele Um ataque mais forte Basicamente Olha o dano Que dá meu ataque mais forte Só pra vocês tomarem noção Eu não acho Com certeza Que nunca Na verdade nunca Essa fruta da pata Vai estar superando A bot Em questão de dano Olha isso daqui Isso daqui é muito dano Beleza Girou Girou Pum 67 mil de dano Mais 20 mil Isso aí Sem haki Gente É muito forte Tudo bem que ela foi Um pouquinho Nerfado De um tempo pra cá Mas mano Continua sendo sim Uma das frutas Mais fortes do jogo Vou usar aqui Até de novo Buscante Carregou Carregou E pô 82 mil de dano Com a haki Sem contar Que é uma telehit Que com esse buscante Então com certeza Deve ter dado um dano Muito maior Do que só isso Eu acho que a fruta da pata Vai ser mais ou menos Igual a fruta do Barba Branca Tá ligado Vai dar um dano Considerável sim Mas não vai ser Algo gigantesco Assim né Eu acho que ela vai ser Muito boa Assim também Pra farmar Acho que vai ser nível Dark Só que não vai ser Tão boa Assim pra pvp Eu acredito né Porque a dark É até uma taquipuxa né Já a fruta da pata Não Então isso é uma desvantagem Porém sim Ela é muito boa Ela é muito boa Isso aí é indegável Eu diria É indegável Não tem como dizer Que a fruta da pata Vai ser algo ruim aí Direi que a fruta da dark É ruim Entendeu Então com certeza aí Fruta da pata Muito roubada Muito roubadíssima Juntamente aqui Com a fruta da mochi né Só que Não vai ser melhor Que a mochi Isso aí É realmente um fato Que todo mundo aí Que me conhece Já deve ter aceitado Também esse fato né Porque não é possível Não é possível Olha essa fruta da mochi Ela é muito boa Pra matar a mochi Vou matar o smoke Com o hit 82 mil Ok Então a gente mata ele aqui Com isso aqui Pronto morreu Mano é muito rápido É muito rápido Matar o smoke Ou qualquer outro boss Usando aqui A fruta da mochi É muito rápido Muito 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 rápido mesmo Então Fruta da pata Eu espero que ela dê Uns 30 mil de dano Pelo menos Comentem pra mim O que vocês acham Porque eu realmente Não sei aí O que achar Eu só sei que Eu quero que ela seja boa É a única coisa Que eu realmente sei E pro pessoal O que é grande pizza Aqui no canal Mano O canal tá vindo com força Tá O canal aqui De Grand Peace Vai vir com força Esse mano Mês que vem Vai vir com muita força Grande pizza aqui no canal Vocês não tem noção Mano Não tem noção É muita Muita coisa Que eu tô pretendendo Trazer aqui Pra vocês De interessante Lá no Grand Peace Que é um jogo Que eu tô curtindo bastante E vou falar pra vocês Que eu dei uma bela De uma padinha Lá hein Então Mano Eu vou tá Encerrando o vídeo Por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Não sei se ficou bom Pra vocês Eu acho que deve ter ficado Sim Mas ok Acho que a partir de amanhã Eu já começo Com os vídeos Normais Com os vídeos normais Eu falo de qualidade De edição Com uma edição 3x Nossa 3x vezes Melhor não existe Mas 3x Melhor do que Essa atual Aqui que vocês Estão vendo Mano Porque não tem como Mano Não tem Como Essa qualidade aqui Ela é boa Só que tem melhores Entendeu Tem melhores Eu não quero ser Só mais um Aí não Que grava o vídeo Edita de qualquer jeito E posso Entendeu Quero fazer um negócio Bem feito pra vocês Mas É nóis né mano Valeu Falou Fui Ah Eu esqueci do like Aí